Começa agora Mix Móveis aqui no Shopping Internacional de Guarulhos, do lado da Dutra. Show de ofertas, curte só! E aqui no Mix Móveis você encontra a Piccoli Móveis. É demais, gente! Sofá Malibu, retrátil, reclinável, em suede, várias cores, muito confortável, lindo, que é lindo, vocês estão vendo. Cabe a família inteira. Olha, 2,50m de comprimento, então tá sossegado, cabe todo mundo sabe quanto? Olha só, 10 parcelinhas de R$357,00 sem juros. É a sua chance de ter uma belezinha dessa em casa. 50 anos de mercado é canto do sul pra você, com ótimas peças sempre, né? Olha só, você montando seu quarto em madeira maciça, cama de casal, você vai encontrar aqui. Quer montar o quarto dos seus filhos, seus filhos, seus amiguinhos que vão receber aí em casa? Olha só, gente, esse belixão, ele é fantástico, ele é um trilixo, são três camas, além de ter compartimentos ali também pra você guardar tudo. Quer compor ainda mais? Tem esse guarda-roupa maravilhoso, esse roupeiro todinho em madeira maciça. Lembrando que Canto do Sul é loja de fábrica e, claro, com ótimas promoções e qualidades pra você. Vem conferir. E a Castro Móveis tem um bom gosto, impecável, gente. Dá uma olhada nessa mesa com tampo de vidro e, olha, base de mármore, quatro cadeiras de madeira fantástica. Essa aqui também, olha só, mesma condição, só que aqui embaixo, em madeira, a base, tampo também de vidro. Essa aqui, então, é um charme, porque o tampo, além de tudo, é trabalhado. Agora, vamos falar de oferta? Essa tá numa oferta super legal, que é uma mesa oitavada, né, pra quatro cadeiras também estofadas, no tampo de vidro e o precinho, inacreditável, apenas R$ 1.700 a vista. Você encontra tudo isso e muito mais aqui na Castro Móveis. Que peninha, acabou o Mix Móveis, mas semana que vem tem mais. Você curtiu as ofertas? Tá aqui no Shopping Internacional de Guarulhos, Mix Móveis.